Tranquilo? Beleza? Vai devagar aí, motorista. Tchau, tchau. 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 E aí, mutu. Tá fingindo da rota, é? Tchau. E aí, motorista, beleza? E aí, motorista, beleza? E aí, motorista? Ô, motorista, você acha que não tá indo muito rápido, não? Cadê o sinal? E aí, motorista, beleza? Obrigado, motorista. E aí, motorista, vai com Deus. E aí, motorista, vai com Deus. E aí, motorista, vai com Deus. E aí, motorista, você comprou carteira? E aí, motorista, vai com Deus. E aí, motorista, vai com Deus. Fala, motorista, vai com Deus. Fala, motorista, beleza, mano? E aí, motorista, vai com Deus. 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 Esse motorista, vai com Deus. Esse motorista, não sabe dirigir, não. Descer, motorista Vai descer, motorista Eu dei sinal Tá transportando a mãe não, hein? Epa, motorista Ô motorista, pisa devagar no freio Tá transportando a mãe não, hein?